E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Olá, meus amigos, continuando o nosso programa do livro E a Vida Continua, no capítulo 13, Tarefas Novas. O André Luiz está aqui tendo orientações do mundo espiritual, que ele e nós. Então, no outro programa, falamos bastante sobre essa questão de narcisismo. O que é isso? É a pessoa que foca apenas na beleza externa. É como encerramos essa frase, que ele está descrevendo uma área lá no mundo espiritual, que são narcisos fixados à própria imagem na retaguarda. E olha que coisa séria, quer dizer, eles estão fixando do que eles foram, sem ter a noção do que eles são, do que eles são. Isso é muito sério, não é, amiga? Muito sério. Que fica preso à beleza do passado. Lembra que tem no livro, é o segundo livro, Missionários da Luz? Mensageiros. Não, é Missionários da Luz, que é a reencarnação do Sergis Mundo. Ah, tem, tem, dos mapas, mapas reencarnatórios. Não é lá que tem um amor, que ela quer reencarnação. Que ela pede para não caprichar tanto no colo, né? Para ela não cair nas questões da sedução, não é isso? E ela pede, inclusive, para vir com um problema de tireoides. Exato, exato. Para que ela engordasse e saísse do padrão de beleza. Exato. Porque esse problema da beleza é um problema sério nela e não é concedido a ela. Exatamente. E tem um outro que pede para vir com um defeito na perna. Isso. Ele vem com um probleminha, ele vem com a perna mais curta, né? E aquilo ali foi um pedido dele aceito, porque ele não queria chamar a atenção. E a gente percebe que... É para atenuar, eu guardei a palavra certa, de expressões do magnetismo pessoal. Exato. Essa expressão que está ali, não é? Exato. E a gente percebe que muitas pessoas que fazem trabalho grandioso, assim, são pessoas que elas não têm uma beleza física. Muitas vezes elas até pedem para não ter essa atração, né? Para as pessoas não se atraírem por ela pela questão apenas da aparência. Então, a gente precisa ter uma aparência bacana, saudável, limpa. Mas quando ficamos escravos de uma aparência e essa aparência fica escrava da sedução, nós precisamos pensar para não ficarmos presos a isto, né? Outro dia eu estava lendo uma matéria, uma pesquisa grande, que está acontecendo uma síndrome em algumas crianças, em alguns adolescentes, que é a síndrome de filhos de pais narcisistas. Ou seja, o que é o narciso, né? Isso aí vem lá da mitologia. São pessoas que são obcecadas pela aparência, pela aparência física, né? A beleza física. São aquelas pessoas que fazem tudo para manter um corpo bonito. Não é nem um corpo saudável, é um corpo bonito. Porque muitas vezes, para manter a beleza do corpo, do rosto, fazem coisas que não tornam o corpo saudável. Então, são pessoas que, em nome da saúde, destroem a própria saúde. Porque, no fundo, são pessoas narcisistas. Então, é interessante, lembra que nós falamos que todos os assuntos da humanidade nós encontramos orientação segura nesses livros. Então, é um problema agora, que não existia na década de 40, quando esse livro foi lançado. Não existia a febre. Não existia essa busca pela perfeição do corpo, do rosto. Pela exposição do corpo. Não existia isso na década de 40. Então, para aquela época, esse livro ficou até um pouco, assim, fora do contexto. Mas que hoje, nós estamos vendo a necessidade desse estudo. Então, ele continua falando, né? Aqui o mentor. Que muitos se transferiram, diretamente da vida física, para a região nebulosa, sob nossa vista. E outros, muitos, habitaram. Logo após a desencarnação, cidades de recuperação e adestramento, semelhantes à nossa. Entretanto, à medida que se evidenciavam, tais quais ainda são na realidade, absolutamente sem qualquer simulacro dos muitos de que se valiam na instância terrestre, para encobrir o eu verdadeiro, rebelaram-se contra a luz do mundo espiritual, que nos expõe à mostra a natureza autêntica, uns diante dos outros, e fugiram de nossas coletividades, asilando-se no vale das sombras gerados por eles mesmos. Lá no livro Céu e Inferno, ali tem uma mensagem muito boa, que é o castigo pela luz. Eu acho que é lá por Moré, eu não sei falar direito o nome, mas é castigo pela luz, espíritos sofredores endurecidos, né? Porque a luz, ela coloca claro. Tem até aquele texto de Sócrates sobre a verdade, né? Então é o mito da caverna, que é a questão da luz, né? Então a gente às vezes se esconde o tempo todo, né? Mas só que na vida espiritual a realidade aparece. E quando a realidade aparece, né? Quer dizer, aparece esse vale de sombras que a gente gerou por a gente mesmo, né? A gente acaba se desiludindo ou enfrentando a realidade, ou então, na verdade, a gente acaba se escondendo, que é o caso deles, né? Eles quiseram se esconder porque não aceitaram a realidade em que viviam, né? Exatamente, e aí continua. Aí, na penumbra criada pela força mental que lhes é própria, com o objetivo de se esconderem, dão pasto, em maior ou menor grau, às manifestações de paranoia a que todos se afeiçoam, entregando-se igualmente, em muitos casos, a lastimáveis paixões que procuram, de balde, saciar até as raios da loucura. Então, olha a loucura que é a fuga, gente. Porque às vezes pode parecer assim, ah, fugiu pra ficar quietinho, né? Mas essa revolta que é... E eu falo a gente porque, assim, essas histórias, esses fatos aqui, podem acontecer com qualquer um de nós. Todos nós estamos sujeitos. Só que eu não vou ficar quietinho nessa fuga. Eu vou pegar o quê? Aquelas paixões... Que paixões são essas? Que me acrescentaram, não. São as paixões que eu, durante a minha vida de encarnado, eu alimentei. Eu não trabalhei. Paixão, o que é, gente? Estarados nos espíritos. É um acréscimo que eu coloco a uma necessidade pessoal, natural. Se essa paixão, não é, Belice? Se a gente conseguir trabalhar bem, eu posso até ter mais força pra aguentar grandes coisas. Mas se a paixão me domina, eu começo a chegar até as raias da loucura. Gente, esse trechinho que eu li, dava pra fazer um seminário. Com certeza. Só desse trechinho, sabe? Porque, quando ele está descrevendo essa cena do mundo espiritual, essa penumbra, essa coisa pesada, que a gente fica, poxa vida, por que que eles foram para lá? Eles não foram para lá. Aonde quer que eles estejam, eles vão criar esse ambiente. A gente não vai para nenhum lugar. O lugar está dentro de nós. Onde está o reino? Dentro de nós. Então, o seu reino é de trevas ou de luz? Isso é que a gente tem que saber qual é esse ambiente. Porque, olha, essa penumbra, tudo isso, criado pela força mental que lhes é própria. Então, qual é a nossa força mental? Se nós desencarnarmos agora, qual vai ser o ambiente? Você vai estar num ambiente de alegria, um ambiente de trabalho, de fraternidade, de afetividade? Ou você vai estar num ambiente de intriga, num ambiente escuro, num ambiente de isolado? Qual é o seu pensamento que mais frequente habita sua mente? Então, isso a gente tem que saber, né? E o objetivo de se esconderem. Então, a gente se esconde de quê? De que você se esconde? Porque a gente está sempre... Criando uma máscara, um mecanismo de escapulir. O que é que eu tenho que eu não quero que o outro saiba? Só que eu sei, né? Eu sei o que eu tenho. Então, por mais que eu me esconda, mas pelo menos três pessoas sabem, né? Eu, meu anjo guardião e Deus, né? É com o estilo da lei de Deus, não é o que eu sou. Exatamente. Então, nós temos que dar conta, nós precisamos saber quais são as nossas ideias e os nossos ideais. os íntimos, né? Porque muitas das vezes nós estamos num grupo, mas não pertencemos a aquele grupo. Isso, exatamente. Às vezes eu vou numa casa espírita, nitidamente você vê que a pessoa, ela não está vivenciando a casa, a causa espírita. Ela está ali, muitas vezes, na contramão do trabalho, na contramão do desenvolvimento daquela casa. E às vezes são trabalhadores antigos, são trabalhadores que atuam, mas você vê nitidamente que existe um motivo, né? E até o cuidado do espírito de rotina, não é? Porque aí eu vou, eu vou, chego lá, faço o que eu tenho que fazer e caio fora. E a minha ligação, a minha vinculação com aquela espiritualidade, né? autora do projeto espiritual da casa. Por isso, que a Sueli Caldaschuga tem um livro que eu acho que todos nós temos que ler, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. E o Emanuel Cristiano, também, como médium, tem o Zelo da Sua Casa, que é uma outra obra que vai entrevistando a espírita para a gente saber o que é a casa espírita. Porque a Evelina a gente frequenta, trabalha, mas não sabe que projeto é esse, não é, Belenice? Exatamente. Então, a irmã Evelina fala, o irmão Cláudio, o senhor já penetrou nessas áreas atingindo algum ponto distanciado da terra? E ele diz, já acompanhei diversas caravanas de fraternidade e socorro, utilizando veículos diversos, alcançando praças estabelecidas muito longe de nós. Tem um detalhe aqui, nessa explicação, que ele fala assim, já acompanhei diversas caravanas. E muitas das vezes, as pessoas querem fazer o trabalho sozinhas. Isolado, exatamente. É o meu trabalho, exatamente isso. Todo trabalho no mundo espiritual é de grupo. Lembra lá no nosso lar, o ministro falando, que de tempos em tempos vinham espíritos, grupos de outras esferas que passavam por lá pra ajudar. Caravanas do nosso lar saindo pra ajudar em outro ambiente. Sempre grupo. E a gente precisa fazer essa troca de grupo. Quando a gente fala, o meu centro, a minha turma, o meu trabalho, e a gente vai se isolando, nós estamos nos distanciando das leis de Deus. Está voltando uma coisa, agora sim, que a gente está percebendo, que eu nunca pensei que pudesse voltar. Quando a gente estuda a história, a inquisição, as cruzadas, as brigas religiosas, religiosas, pra mim, era uma coisa assim, tão distante. Exatamente isso. E hoje em dia, quando a gente acompanha os jornais, hoje, está acontecendo uma briga religiosa de perseguição, perseguindo o fulano, porque é cristão, o outro fulano, porque não é cristão, porque é evangélico, porque é isso, porque é aquilo. É uma coisa que eu achei que já tivesse superado, porque como a lei do progresso, na parte intelectual, tem se desenvolvido muito, a tecnologia, a medicina, a literatura, a cultura, a arte, mas engraçado que essa parte do sentimento, essa parte dos direitos humanos, porque a gente grita pelos direitos humanos, mas, na verdade, a única coisa que não é é direito humano. Mas aí, Berenice, eu acho que é progresso, sabe por quê? Porque Jesus falou que não há nada oculto que não seria revelado. Então, aquilo que eu finjo ser, na hora em que eu expresso a minha opinião, o meu sentimento, o meu comportamento, fica bem claro aquilo que eu sou. E aí, isso é progresso, não é? Porque uma coisa é o discurso, e aqui está exatamente dentro dessa questão no plano espiritual, que eu crio o quê? Uma capa, um ambiente sombrio em que eu me escondo, às vezes, através da palavra. Mas aí, no meu comportamento, mas o que está acontecendo? Que direito é esse? Que direito é pra todo mundo? A lei de Deus é pra todo mundo, não é só para A, B ou C, não tem exclusão. Eu lembro até no dia que teve a intolerância religiosa, eu achei muito interessante um companheiro ateu, em que ele virou e falou assim, olha, mas vocês estão falando das religiões todas, mas também tem que a religião tem que respeitar o meu direito de ser ateu, de ser agnóstico. E aí, eu percebi que algumas pessoas mexeram, porque eu quero que respeite a minha crença, mas e aquele que não crê? Ele não é filho de Deus também? Ele tem que ser respeitado, né? Então, é interessante isso que você falou. Exatamente. Então, trazendo isso agora para a nossa reflexão, nós aqui, você que está nos ouvindo, você é uma pessoa que tem preconceito da religião, você combate alguma coisa, você apedrejaria internamente, na sua mente, você é um caçador de fiéis, a gente tem que ver, sabe por quê? As pessoas vão de bando, né? E quando vai saindo uma notícia, eu acompanho muito, assim, as mídias, tanto o Facebook, o Instagram, o Twitter, eu acompanho muito, muito. E aí, você percebe pessoas que têm um discurso no momento, e têm ações completamente diferentes em outros, e você que está de fora, você fica, poxa, mas são coisas tão antagônicas, por isso que quando Kardec pergunta aos espíritos, o que é necessário para evoluir? Eles dizem, conhece-te a ti mesmo. Então, nós precisamos nos conhecer, porque nós estamos agindo, às vezes, de forma antagônica. É como aquela mãe que quer educar a criança e fala assim, não grita, fala baixo, não minta, e aí, diz que eu não estou aí, não, né? Exatamente. não pode falar palavrão e fala, sabe? Não fala baixo, mas já fala gritando, sabe? Então, nós estamos num momento da nossa reencarnação, eu acho que num momento assim, importantíssimo, porque nós precisamos fazer essas reflexões. Então, aqui a gente está vendo ele dando essa experiência, que sempre em caravanas, porque sozinho nós não vamos desalugar nenhum. E aí ela fala, e o que você viu? E aí ele diz, cidades, vilarejos, povoações e aldeamentos vários, em cujo seio, espíritos de inteligência cultivada e vigorosa, mas profundamente pervertidos, dominam enormes comunidades de espíritos menos hábeis no comando das situações, contudo, tão pervertidos por via de regra quanto eles mesmos. É muito interessante porque fala assim, então são espíritos pervertidos, de grande inteligência, manipulando outros. Aí você fala assim, coitadinho, né? Pobre, coitado, sendo manipulado pela grande inteligência, mas eles têm um ponto de contato. São pervertidos. Então, a gente colocaria assim, e o que é perversão, gente? Perverter é corromper, não é? É você alterar a lei. Então, a perversão, porque a gente acha que perversa é ligada à maldade. Não só isso, a perversa, perverter é corromper, é alterar, é adulterar a lei. Então, que lei a lei de Deus? E aí tem gente que adultera com inteligência. São grandes inteligências que sofismam, que criam problema. Usando o que? Aquele outro que ele não tem a grande inteligência, mas ele também, ele é corrupto dentro da lei. Exatamente. E aquela expressão muito boa, lobo só cai em armadilha para lobo. É, é que nem, a gente já falou várias vezes, a pessoa, golpe, que cai nos golpes. Isso. Estereonatário. Isso. Olha só, só cai no golpe do estereonatário quem tem a mente igualzinha do estereonatário. Porque quer ganhar, a pessoa quer ganhar, quer ter uma vantagem. Mas o estereonatário pega a pessoa, ele dá a pessoa a entender que a pessoa vai dar um golpe nele. Exato. É o famoso bilhete, é a venda do bilhete premiado. A pessoa chega e fala, olha, eu ganhei um bilhete de um milhão, mas eu estou de passagem marcada, eu quero voltar para a minha cidade, eu quero vender ele por 200 mil. Aí a pessoa pensa, ih, vou dar um golpe nesse tolo. aí paga os 200 mil, perde os 200 mil porque ele fica com o bilhete falso. e teve um caso muito interessante de uma senhora que era lavadeira. Então, ela fazia assim, ia numa casa, lavava a roupa e naquela época trazia a trouxa, aquela trouxa de roupa da outra casa para lavar em casa. E aí teve uma questão dessa do golpe, de estar dando dinheiro. E era muito dinheiro que a pessoa, não, a senhora me dá o dinheiro que a senhora tem, 50 reais, que a senhora vai ter tanto que eu não posso, é só trocar e tudo. E ela falou assim, botou a trouxa no chão, a mão na escadeira, falou assim, e o senhor acha que eu vou fazer uma coisa dessa? O senhor olha bem para mim, que vivo de lavar roupa e que ganho, vamos lá, o dinheiro que ela falou, ganho tanto, o senhor vê, se eu tenho, eu vou entrar com uma trouxa dessa num banco com um dinheirão desse. Não está vendo que a minha vida não dá para isso e foi embora. Quer dizer, você vê a consciência daquela pessoa muito simples, mas assim, eu vivo do meu trabalho, e o meu trabalho é esse e eu não tenho que entrar e ela foi salva. Só que ela falou de uma forma tão alta que no que ela falou a polícia chegou. e conseguiu prender o outro. Eu assisti um vídeo outro dia que um camarada ele estava entrevistando pessoas para o emprego e ele botou uma câmera escondida de forma que não aparecia o rosto do entrevistado, mas a voz e você estava vendo ali a movimentação. Então, ele falava, olha, era uma transportadora e ele falou, olha, nós estamos aqui entrevistando e tal, então você vai, eu quero contratar você, é o seguinte, todos os dias você vai receber a mercadoria, você vai receber 17 caixas e você vai assinar que recebeu 16. É só isso o seu trabalho. se você quiser pensar e me responder depois e a pessoa falava que mas é só isso e tratava o salário e tal, a pessoa às vezes ficava hesitando pensando, mas, gente, foi um atrás do outro porque ele foi botando o relógio, né, foram 16 pessoas que concordaram e tinha sempre o cara que estava entrevistando e uma pessoa do lado como se fosse um guarda-costas ali, sabe, e assim, meio com cara de mal, sabe, e aí, o 17º entrou, aí ele fez essa proposta, ele de cara falou assim, não, não, aí o cara, mas você não está desempregado? Ele, não, meu amigo, estou, mas eu não vou fazer isso não, se eu fosse o patrão eu não ia querer um negócio desse? Aí o cara, pô, aí o cara começou a dizer, vai vir cá, você está dizendo que eu estou roubando meu patrão? Aí ele, olha, você bota o nome que você quiser, eu não, muito obrigada, ele foi se levantando, só que, o camarada que estava tipo guarda-costas, era o dono, aí apertou a mão dele e falou assim, olha cara, você foi o 17º e a gente precisa justamente de um gerente aqui, com seu perfil, tanto que o salário era até bem maior do que ele estava propondo, mas uma pessoa com esse perfil, e se fosse meu negócio, o que é que eu gostaria? Olha que beleza. que isso, na verdade, é o que? É o ensinamento de Jesus. É fazer aos outros o que eu quero que façam para mim, amar ao próximo como a si mesmo, não é? É se colocar no lugar do outro, não é isso? É isso aí. E aí a gente já vai, né, o Berenice, nessa grande reflexão, a gente já vai assim, parando, né, para ver a ressalva do Cláudio para o nosso próximo programa. Que a gente possa aproveitar muito, né, a noção da honestidade, ver que tipo de atmosfera eu estou criando onde eu estou, no meu lar, no meu trabalho. É uma avenida de estrelas ou é uma viela de lama? Depende de nós. Muita paz. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. A Rádio Rio de Janeiro